Se você ainda não faz parte do meu grupo secreto no servidor do Discord que eu criei, então aproveita, porque eu vou falar literalmente sobre ele aqui nesse vídeo, tá bom? Então, logo que você entrar no meu servidor aqui do Discord, né, neste grupo, é uma plataforma diferente, que não faz parte do YouTube ou da Twitch, é como se fosse um aplicativo, então você precisa baixar o Discord. Ele é super fácil de usar, aos poucos você vai pegando o jeito, mas logo que você entrar no meu link do convite que tá aí embaixo do vídeo, você vai cair direto aqui nas questões das regras, então é importantíssimo que todo mundo leia tudo bonitinho, tudo que tá escrito aqui nas regras. Logo depois que você entrar e ler as regras, você vem aqui no Pegue Seu Cargo, que é onde existe cada categoria, e se você se encaixa nessa categoria, você vem aqui marcar debaixo desses emojis que estão aqui embaixo. Então, por exemplo, tem o Selecione o seu emoji pra receber o cargo e ter acesso às salas, seja o seu pronome, qual que é a área que você participa, se é design, se é 3D, animação, fotografia, aí tem também a galera da arte tradicional, digital e dos quadrinhos, quais jogos que você gosta de jogar, e se você é professor ou estudante. Logo que você colocar os emojizinhos que você faz parte dessas categorias, o Discord vai liberar pra vocês todas essas salas que aparecem aqui na esquerda, que foram criadas por mim pra fazer parte do nosso grupo secreto, então cada sala tem uma categoria, um assunto diferente. Se você não pegar esse cargo, o Discord não vai abrir pra você todas essas salas, tá? Então é importante que você pegue o seu cargo aqui nessa janela. A gente tem essa linha das votações, se a gente for criar algum desafio, todo mundo vai votar aqui, e é importante também que você se apresente, coloque todas as suas redes sociais, fala o que você é, o que você faz, igual eu fiz aqui quando eu coloquei a minha biografia, todas as minhas redes sociais pra quem conhece ou não conhece todos os meus trabalhos, tá? Então, quando você entrar, passa nas regras, pegue o seu cargo, se apresente, deixe suas redes sociais, e vamos começar a interagir aqui no Discord. Pra quem não conhece, eu tenho aqui essa categoria com todos as minhas redes sociais do YouTube, da Twitch, do TikTok, do Instagram, da minha lojinha, do Twitter, dos links dos meus portfólios, e também mais informações sobre o meu curso online. Tem muitas e muitas pessoas que caem de paraquedas, às vezes, nas minhas redes sociais e não sabem dessas informações. Aqui no cantinho do café, nessa categoria onde centraliza o grupo todo, a gente tem a categoria do presente pra vocês, que é onde eu vou deixar o link dos meus cupons, aí a gente tem o chat dos tagarelas, que é onde a galera conversa, indica algumas coisas, que é só conversar sobre qualquer coisa e tudo mais. Aí a gente tem a categoria de fotos de decoração, pra quem gosta de postar fotos de corações, tem também a categoria dos fotos bichinhos, que geralmente a galera pede, tem as categorias de fotos de plantinhas, tem os memes pra eu poder abrir durante a live e dar umas risadas, que às vezes a gente faz isso durante as lives lá na plataforma roxa e é bom dar risada com vocês. Tem a categoria das oportunidades, se você conhece algum trabalho ou frilas sobre arte, a gente usa aí. Aí tem a categoria do divulga aqui. Sobre essa categoria, a gente precisa interagir mais no servidor de Discord, só quem alcançar 5 mil pontos de experiência vai conseguir ter acesso a essa sala pra poder se divulgar. Então essa também é a graça aqui do Discord, tá bom? Muitas pessoas costumam entrar no servidor de Discord só pra se divulgar e aí acaba perdendo toda a graça da interação. Existe também a sala de indicações, pra indicar qualquer coisa que queira dentro do campo da arte, alguma coisa que mudou sua vida. Tem o cantinho das ideias, se tiver uma ideia muito incrível e precisa conversar com outras pessoas também pode colocar. Tem o chat do voice, quando geralmente a gente tá fazendo chamadas com áudio e tem alguém que não consegue usar microfone ou que quer digitar, quer passar algum link, a gente pode usar essa sala. Aí toda vez que eu for fazer uma live ou postar um conteúdo novo no YouTube, vai avisar aqui nesse grupo do Discord, inclusive dos desafios de arte que eu já andei postando. Eu postei todos eles aqui, se você quer acompanhar, não sabia, quer saber mais sobre como fazer e tudo mais, tem justamente essa janelinha aqui no Discord pra você poder se encontrar e procurar algum desafio que quer fazer. Todos os desafios novos que eu inventar eu vou postar nesse grupo aqui. Também tem uma sala pra você postar os resultados desses desafios mais pra frente. Aí aqui a gente tem a categoria de sugestões gerais. E aí a gente também tem a nossa sala de estudos. Aqui eu ainda preciso editar, que é a indicação de materiais. E aí se você tem desenho tradicional, você pode postar nesse grupo. Se você gosta de estudar aquarela, você pode postar nessa categoria. Quache, acrílica, tinta óleo, arte digital, colagem. E aqui nessa sala você pode postar as suas dúvidas e aqui a gente pode dar feedback se quiser. E aqui é a sala onde a gente posta os desafios artísticos que a gente tem lá de cima. E se por acaso você tem algum problema com bloqueio criativo, a gente pode conversar nessa aba. Como também aqui embaixo a gente tem a sala de estudos que a gente pode, sei lá, ficar estudando ou fazendo alguma coisa e quer conversar com outras pessoas, outras pessoas ficam nessa sala junto e vão se conversando. Tem também a sala de joguinhos, que a gente pode escutar música, pode dar algumas notícias e novidades sobre algum jogo específico. Se alguém gosta de jogar, tem as indicações. Temos aí o Chat Gamer, que a gente já andou usando com a galera aqui falando de jogo. Eu, inclusive, jogo muito League of Legends e outros tipos de jogos. E aqui todas as salas para a galera jogar junto com o nome de cada jogo. Tem também a sala de música, que tem as indicações e os tipos de música que a galera mais escuta e está sempre indicando coisa. A sala de design, que a gente pode ter as referências, as ilustrações, os feedbacks para esses trabalhos, curso de design para quem está procurando. Se alguém tem alguma dificuldade, está precisando de ajuda. Tem também a opção de vagas e freelancers e tipografia. E também, se você gosta de ler, tem aqui um espacinho para você colocar as suas indicações, se você gosta de mangá ou se você gosta de HQ e as senhoras promoções. Quem não gosta de promoção, não é mesmo? E aí também tem fotografia. Se você gosta de fotografar, você pode postar suas referências aqui, você pode ganhar feedbacks. Se você conhece cursos de fotografia e quer divulgar para a galera, você pode botar aqui. Tem também a salinha de SOS, se você precisa de ajuda ou alguma coisa de fotografia, quem sabe. E a penúltima categoria a gente tem aqui sobre os filmes e séries. Se você gosta de filme, se você gosta de animes ou de séries, você pode falar sobre eles nesses canais que tem aqui. E também dar indicações de filmes, seja sobre qualquer assunto. Ou se por acaso alguém quiser fazer maratona de algum filme, todo mundo pode se encontrar nessa salinha aqui e fazer junto, assistir junto, comentar junto, escrever junto e tudo mais. E finalmente, para a galera que fez curso comigo, tem uma sala exclusiva onde eu posso tirar literalmente todas as dúvidas. Seja de pessoas que já fizeram o primeiro curso comigo, se depois que fez o curso começou a estudar aquarela por conta própria e quer tirar outras dúvidas. Existem também as dicas de livros e dá para tirar dúvidas também ao vivo falando comigo. E esse turma 5 aqui seria para a galera mais recente que vai fazer curso comigo. Aí tem o espaço só para poder entregar os exercícios do curso, bibliografia e tirar dúvidas que eu posso fazer aula ao vivo aqui nesse cantinho. E secreto só para quem é meu aluno. Inclusive eu entrei aqui sem querer. Então é isso, só um vídeo avisando aqui sobre o grupo. Não sei se todo mundo já sabia, se todo mundo que está aqui pelo YouTube já me acompanhava. É lá na plataforma roxa, onde eu faço live, geralmente quase todo dia na semana. E é lá que eu aviso sobre o nosso grupo secreto no Discord. Seja você criança, seja você adolescente ou adulto que gosta de conversar e interagir com outras pessoas, você está convidado para poder participar do nosso grupo e interagir, conhecer outros artistas, outras pessoas e tudo mais. Então eu espero que vocês gostem desse grupo, porque o grupo antigo do Facebook que eu tinha, poucas pessoas interagem. Eu fico triste com isso, então resolvi criar outra plataforma para ajudar todo mundo que gosta de conversar sobre arte e tudo mais. Para poder ficar mais fácil da gente conversar e conhecer mais sobre arte e outros assuntos. É isso, vou deixar o link do convite da sala do Discord embaixo do vídeo. Clica lá que aí você vai conseguir entrar direto aqui no servidor do nosso grupo secreto e você vai conseguir fazer parte. Então segue todas as regrinhas que eu falei, entra no Regras, pegue seu cargo, se apresente que aí o Discord vai liberar para você todas as salas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve aí no YouTube, me ajuda a alcançar 11 mil inscritos. E a gente se vê no grupo secreto. Tchauzinho.